Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o ué Assuma ioiô, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma ioiô, assuma ioiô Regresso sempre com novidade, exposto sempre às publicidades Algumas demonstram vaidade, fica uma like com a emocidade Mas não invado a privacidade, criaturas que fazem barulho Merecem viver dentro de um rúlio Com a volta a ver se é limitado, não igualam minha capacidade Estou no campo de batalha, mas sem peste a bijunetária Mano, espame, pode ser de uma verdade No futuro eu recrutei, grandes cenas que já passei Não dá porque clave, já cansei Calado o chefe como a like, como o flow e o meu sotaque Meu futuro é mesmo brinado igual pros bailar E não causa pânico, se tu gostas, me acreditas Tu respeitas as minhas fritas e vejo se você não me imitas Desta vez venho abertamente, não tinha uma censura de dentes Podem ser fixerem a pespinhamento, porque nem todos que estão abertos Ouçam a onda do mar, estou preparado para abertumar Não faço um barulho antes da hora, vou começar a armar a história Depois vão acontecer a minha história Tudo por mim é mesmo normal, ressentir o meu clima atroficado O meu esbalanço é que viscui a quem confirmação e salasluia Só cem por cento de bravura Só cem por cento de bravura Não sinto, não, não minto, vou começar tudo de novo para agradecer Este povo maravilhoso, muitos se arrumaram em termos E perderam a vida pelo gato Mas eu continuei, pelo meu estado gasoso Tanto pobre pra que, será que eu não posso mais fazer? Se no monja ande, na terra nova, capa-cola que está com vencer Fortes dançarem pra mexerem Negra e latona, reconhecer de meu patamar e elevado Trago mais santa ao mercado Se o santo a tocar mesmo no mar, sou uma energia Potencial, tenho cuidado com vossos discursos Creio que não admito o abuso em cada dia Trago rimas com sabidoria Existem produtores falsos que não sabem apostar em produtos Eu tenho um pouco de tudo, como se fosse o petróleo fruto Eu a princípio cantei o maço, mas hoje em dia Já me usaram tantas, coibiam vocês, pra mim só fazem batatas Curivotas, lutam em desezas, porque estou aqui na unedota Estou pausado com os ingravidos e os portugas Por dinandona, vamos pra estuga Olha se brata, tamarados, se não me tocas Podem te ensarlar nos mocas Essa dupla vai fazer greve, prata, marro e nada, o pé de três As garinas sofrem com o crente, quando me ferram com o tono e o leite Aquela dupla já portou, o meu Ricardo e o Galão Essa voz é reconhecida em qualquer zona Perguntando pra puxar o lau e pra puxar banas Aço maço, aço maioio 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 Refletimos no passado para ser forte no presente Porque o destino é subiandante Alguns fazem a faculdade, alguns passam dificuldade O fraco não é fraco, igual a saqueza Porto não é forte, igual a forteza Então estou numa certeza Por mais que seja longa essa noite Vamos no nascer do novo dia Porque o futuro é a melodia Não se sente estrela distante da lua Nessa luta o capa-fabe ainda continua Imagino o rock sanseiro Deixou tristeza o povo inteiro Em Angola o número maior É de imortalidade, sou a taxa de natalidade Não te metas, não brincam com toques Dança moderna, eles dão chicotes No mic não faço panzeiro Porque o dado é o meu puro selo Pois batalha, nós batalhamos Alcançamos do que precisamos Pelo pai, nós sempre rezamos Já cheguei para cansar Afonso Quinta vai analisar E Santa Ana e vossa libertária Do meu caminho vão desenfastar Eu estou quente para arrasar Vai, vai, porque vou bazar Da próxima vez vou regressar Com o novo trabalho para mostrar Vou sentar e vou se atuar Porque sei mesmo que vou ganhar Nós podemos dançar o boio Desta vez em Azuma Yoyo Azuma, 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 Azuma Yoyo É divinais, se desligue esses mamus Salve esse mamu Porque os Curbota estão a vir aí Dá para a copie Dá para a copie Tchau, tchau.